E aí, amados? Vamos falar da lua cheia em peixes? Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e aqui estou eu para contar para vocês o que esperar dessa lua cheia em peixes. Antes da gente começar a falar da lua cheia, quero te convidar, se você for novo por aqui, para dar uma olhada no canal. Veja os vídeos que estão postados, veja se o conteúdo te interessa. Se te interessar, se inscreve, ativa as notificações, comenta nos vídeos, que eu quero saber o que você está achando do conteúdo. Enfim, deixe sua marca, não passe por aqui invisível. Quero te contar que eu tenho uma página no Instagram, arroba Márcia Fervienza, onde eu publico o céu do dia todos os dias. E quero contar para vocês que eu também tenho uma página, br.márciafervienza.com, onde a gente pode se conectar, onde você pode ver blogs, onde você pode adquirir meus produtos de astrologia, atendimento, previsões. Eu tenho um workshop que está falando de tudo o que possivelmente irá acontecer, segundo as tendências astrológicas, em termos de política, economia, finanças, no Brasil e no mundo para os próximos dois anos. Enfim, as opções são inúmeras, mas o importante é a gente se manter conectado. Então, vai lá, dá uma olhadinha no meu site, na minha página do Instagram e, quem sabe, você não curte o que vê por lá e a gente arruma uma forma de estar em contato. Essa lua cheia, ela chega no dia 10 de setembro, às 6h59 da manhã de Brasília e vai cair no grau 17 de peixe. Portanto, já de antemão, vou dizer que você vai sentir mais essa lua cheia, se você tiver qualquer coisa entre os graus 16 e 18, que só 15 e 19, de peixes gêmeos, virgem ou sagitário. Qualquer coisa, pode ser planeta, pode ser uma cuspe de um ângulo, pode ser um asteroide, qualquer coisa. Que você tenha no seu mapa natal, nesses graus, você vai sentir mais fortemente essa lua cheia. Se você não tiver nada nesses graus, procure aonde você tem 17 graus de peixes, que vai ser aquela casa ali que vai ser ativada pela lua cheia. Bom, a lua cheia, ela está chegando num signo sumamente emocional, peixes. E ela, por ser uma lua cheia, ela tem uma carga importante de emocionalidade que vai chegar junto com ela. Então, a gente já pode esperar que essa lua cheia vá colocar em evidência muitos sentimentos. A gente vai ficar mais sensível, a gente pode ficar mais choroso, a gente pode ficar mais sonhador. Tudo isso por conta dos signos envolvidos e do elemento que está predominando no céu, tá? Essa lua cheia, por si só, ela não é uma lua cheia que vem com os aspectos difíceis. Ela vem cheia de trígonos e CX, que são aspectos que favorecem, que a energia flua. Mas, não podemos falar de que são aspectos bons ou ruins. Por que os trígonos e CX ajudam a fluir, seja o bom ou o ruim? O qual foi a minha sensação quando eu olhei para o mapa dessa lua cheia? Ela está em oposição ao sol, ela faz um trígono com o nó do sul escorpião, ela faz um cestil com o nó do norte em toro. O sol também está fazendo o trígono e cestil com os nodos. E o sol, no dia seguinte, vai estar em trígono exato ao urano. Virgem é um signo que fala, que é o signo que está o nosso sol. O sol, no momento, ele é um signo que fala de correção, de apontar erros, de fazer críticas. Ele é um signo que fala dos detalhes. Ele quer aperfeiçoar, ele quer melhorar as coisas. E com isso, ele quer corrigir. E aí, eu olho para o céu e vejo essa lua cheia, essa lua acontecendo em peixes, fazendo um trígono com o nó do sul e fazendo um trígono com o Lilith também. A sensação que me deu quando eu olhei para o mapa da lua cheia é que a gente pode chegar num momento, com essa lua cheia, de nos sentirmos meio que de sacos cheios e cansados de tentar melhorar. Por que que eu estou falando isso? O nó do sul, ele é aquele lugar onde a gente se sente confortável. São os nossos velhos hábitos, são os nossos velhos vícios, são a nossa forma de atuar conhecida. A lua está num signo de água, esse trigo, esse nó do sul, ele está no signo de escorpião, né? Peixes escorpião, eles são signos relativamente caóticos, né? Peixes com água mutável, ele é muito dado a se deixar levar pelas energias do momento. E aí, a lua está num trígono com esse nó do sul. Me dá duas sensações aqui. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade, com essa lua cheia, de ver o que está errado e fazer pequenas correções, não precisam ser grandes correções, que nos ajustarão e que nos levarão a um caminho de crescimento. Acho que a gente vai ter essa oportunidade, por causa do sol em virgem. Mas não sei se a gente vai abraçar essa oportunidade, porque a lua, que está em peixes, está fazendo um trígono com o nó do sul e o sextil com o nó do norte. Ao mesmo tempo que não é difícil se alinhar com o caminho de crescimento, vamos dizer assim, o apelo para cair em velhos comportamentos do passado, está muito forte, está muito grande. E aí, por que eu estou dizendo isso? O regente do sol, que está em virgem, ou seja, mercúrio, ele ficou retrógrado um dia antes. Então, esse sol em virgem, ele está debilitado, com esse regente falando de revisões e retorno ao passado. A lua, o nosso emocional, está afetado, quiçá por questões de trabalho, quiçá por questões relacionais, porque por aí uma das partes do relacionamento está muito focada no que não funciona. Seja pelo motivo que for, a lua em peixes, ela não está afim de fazer o trabalho duro, ou o trabalho, seja ele qual for, duro ou não, para colocar as coisas nos eixos. E eu estou sentindo essa lua cheia com um quê de, mano, joguei a toalha. Quer saber? Não funciona, não funciona. É isso que eu tenho para dar, não está valendo a pena, sabe? Não está, vamos... Pois é, está culminando, não está funcionando, foda-se. Sabe o que quer saber? Vamos desistir dessa porra? Vamos jogar essa merda e vamos, sabe, cada um seguir seu caminho. A lua não está afim de se aborrecer. A lua, ela está vibrando nesse nó do sul, que é o apelo para o passado. A lua está vibrando nessa energia da lei do menor esforço. O sol, que está disposto a fazer o trabalho, está enfraquecido e debilitado, porque o seu regente, Mercúrio, está retrógrado. Então, olha que merda, né? A gente tem uma série de aspectos facilitadores que facilitam a mudança. Urano está presente. A lua está fazendo um cestil com urano. O sol está fazendo um trígono com urano. Urano está próximo do nó do norte. Quer dizer, existe aqui uma das partes querendo fazer a mudança necessária para que a coisa possa crescer e evoluir. Mas a outra parte está meio cansada. Está cansada de ser criticada. Está cansada de esperar por algo melhor que não chega. Está achando que já deu muito de si, que já fez muito. E que não está tendo nenhum retorno além de críticas. Essa outra parte é que está... O sol que está afim de fazer... A parte que quer fazer o movimento está debilitada. E a parte que pode fazer o movimento, que tem capacidade e condições de fazer esse movimento, não está afim. Então, veja bem. Essa lua cheia, ela pode ser uma lua cheia. Ela não é uma lua cheia que precisa derivar em finalizações. Ela não é uma lua cheia que pode falar de... Ela não é uma lua cheia que tem qualquer razão para levar a um fim. Mas ela pode derivar em um final porque existe um sentimento predominante de... Ainda não está bom por um lado. E o outro lado está assim... Porra, mas eu não aguento mais. Não está bom nunca então. Então foda-se. Então vamos fazer o seguinte. E aí, uma das partes vai cair no seu padrão de comportamento de sempre. Vai fazer o que está acostumada a fazer sempre. Vai retomar um tipo de conduta que não lhe convém, mas que é o seu habitual. E vai jogar a toalha. Qual a solução dessa lua cheia? Márcia, agora que você falou para mim tudo isso, qual a solução dessa lua cheia? A minha opinião a respeito dessa lua cheia é a seguinte. Mercúrio está retrógrado se aplicando a uma oposição a Júpiter também retrógrado. Mercúrio acabou de fazer uma oposição a Júpiter antes de ficar retrógrado. E vai fazer uma nova oposição a Júpiter agora em movimento retrógrado dos dois retrógrados. Existe um algo de rever um projeto do passado. Algo que a gente, de repente, tinha expectativas maravilhosas para aquilo. E que, de repente, não está fluindo como poderia ou como deveria. Então Mercúrio vai fazer uma oposição a esse Júpiter. E a gente vai ter essa situação onde a gente vai estar olhando para algo que, de repente, a gente pensou grande demais e que não está sendo factível agora. A gente tem essa situação de que é preciso não estar dando mais para continuar sem mudanças. Uma parte quer fazer a mudança, mas está debilitada para fazer a mudança. A outra parte que está mais fortalecida para fazer a mudança, não está afim de fazer a mudança. A minha recomendação seria não finalizar nada. Não se deixar levar pelas emoções. Não se deixar levar pelo caminho mais fácil, que é o caminho do Nó do Sul. A lua cheia está acontecendo em peixes, mas a gente deveria voltar para a virgem, para o sol, e tentar ver de forma concreta e palpável o que está acontecendo. Você não vai conseguir enxergar com clareza o que está acontecendo agora porque você está muito tomado de sentimentos, então não toma atitude nenhuma. Coloca uma pausa. Coloca em suspensão, suspende a situação por um tempo. Suspende a situação até Mercúrio ficar direto. Não finaliza, não joga a toalha, não liga o foda-se. Não é hora de definir essa situação. Essa situação, existem aspectos, como o regente do sol está retrógrado, existem aspectos dessa situação que não estão evidentes ainda, que precisam chegar ao seu conhecimento para que você possa tomar uma decisão que seja mais firme. Você não está pisando em terra firme, está de saco cheio, não desiste, descansa, não desiste. Você toma um tempo, respira e revisita esse assunto daqui a pouco. Agora não é o momento. Essa é a minha sugestão para a lua cheia. No dia seguinte da lua cheia, o sol vai fazer um trigono com urano. Talvez no dia seguinte você tenha mais condições e condições melhores de avaliar a questão das pequenas mudanças teriam que ser implementadas. No dia da lua cheia não é um bom momento. Pensa nisso e vê como é que você vai aplicar isso na sua vida. Para a lua cheia é isso, meus amores. A gente continua se vendo por aqui. Não vou a lugar nenhum e espero que você também não. Um beijo!